Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta sexta-feira, o tempo prossegue firme aqui na região e as temperaturas ficarão próximas dos 30 graus, de acordo com o Climatempo. O que chama a atenção é a intensidade dos ventos, que estarão mais fortes em algumas cidades. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 15 graus e a máxima de 29. Nós não temos previsão de chuva e a umidade relativa do ar ficará em torno de 34%. No município de Ponto e Preta, a mínima será de 15 graus e a máxima de 32. E no município de Campinas do Sul, a mínima será de 17 graus e a máxima de 31. Mais informações e também detalhes sobre a previsão do tempo, você acompanha no site do Bom Dia. E no município de Ponto e Preta, a mínima será de 15 graus.